Com a janela de transferências chegando, o Fortaleza já começa a pensar no mercado da bola para a próxima temporada, e algumas possíveis chegadas e saídas de jogadores vai acontecer. Em alta no futebol brasileiro após grande passagem pelo Corinthians, Roger Guedes pode chegar para assumir a camisa 10 de gigantes do país. Segundo um jornal inglês, alguns clubes consultaram a situação do jogador, como São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Fortaleza. Jorge Nicola, jornalista especializado no mundo da bola, logo entrou em contato com o empresário de Roger Guedes para saber sobre a possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro. Mas, no entanto, o staff do jogador garantiu que, para os próximos anos, a possibilidade disso acontecer é praticamente zero. No Catar, Guedes tem um dos maiores salários da sua carreira. O Fortaleza venceu o Bragantino por 2 a 1 nesta quinta-feira, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro, com gols de Iago, Pikachu e Caleb. Eduardo Sacha descontou para o Massa Bruta. Com o resultado, a equipe de Juan Pablo Voivoda garantiu a permanência no Brasileirão em 2024 e, de quebra, encerrou o jejum de 10 partidas sem vitórias na temporada. A equipe do Fortaleza é o primeiro time nordestino a ficar seis anos seguidos na Série A do Brasileirão. Agora, o clube começa a pensar na próxima temporada, já que praticamente já está classificado para a sul-americana. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.